Quero chamar aqui o nosso quarto convidado de hoje, Eric Deca, analista político direto de Brasília, para bater esse papo com a gente. O Eric já está aqui comigo. Oi, Eric, boa tarde para você. Muito bem-vindo novamente aqui ao BMC Marketing. Tudo em ordem? Boa tarde, Felipão. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É sempre uma alegria começar a semana aqui com você e para trazer aqui alguns insights, algumas movimentações que acontecem aqui nos bastidores e que podem impactar a Bolsa e também nos próximos dias o humor dos investidores. Com certeza, Eric. A gente fala que o parlamento está em recesso, mas notícia nunca falta. Notícia sempre tem alguma movimentação, alguma questão. E a gente tem visto até nos últimos dias essa questão bastante forte da reforma ministerial. o governo fazendo algumas movimentações ali, articulando, para tentar ter um pouco mais ali de proximidade com os deputados, com os senadores, mais articulação, governabilidade. Como que você está vendo essa situação daí? Como que você está vendo essas movimentações? Pois é, Felipe. O curioso é que estava previsto para agora à tarde uma reunião entre o presidente Bolsonaro e o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressista, já para oficializar ali o ingresso dele na Casa Civil. Só que o senador, como a gente está em recesso, estava viajando. Ele estava lá no México e eu falei há pouco com a assessoria deles. teve um atraso no voo do senador Ciro Nogueira. É possível que essa reunião com o Bolsonaro aconteça somente na terça-feira. O Ciro Nogueira, neste momento, está em voo. Ele vem do México para cá, deve ter uma parada ali em São Paulo. Depois de São Paulo, vem direto para Brasília. Mas a tendência é que essa reunião com o presidente Bolsonaro fique apenas para terça-feira. E com a possibilidade, inclusive, de termos a posse do senador, que vai ingressar na Casa Civil na quarta-feira. Então, nesses próximos dias, essa agenda da reforma ministerial ainda vai estar pairando aqui por Brasília. E qual a leitura que a gente pode fazer disso, Felipe? Qual a leitura que a gente pode fazer do ingresso do senador Ciro Nogueira no governo? Muito se fala que agora o presidente Bolsonaro vai fazer um casamento com o Central. Eu acho que não é por aí, porque esse casamento já existe desde o mês de junho do ano passado, quando o presidente encaminhou aqui para a Câmara dos Deputados uma medida provisória que prevê a recriação do Ministério das Comunicações. Felipe, a ideia ali foi estender a mão para o PSD, que faz parte do Centrão. E hoje nós temos o ministro Fábio Faria no governo. Na sequência, a gente viu o Bolsonaro apoiando a candidatura aqui na Câmara dos Deputados do deputado Arthur Lira para a presidência da Câmara. Hoje o Arthur Lira é considerado como um goleiro aqui, um zagueirão na questão do impeachment e também com relação a temas que possam impactar a governabilidade. Então, essa investida que o Bolsonaro fez junto ao Arthur Lira, lembrando que ele é um partido progressista, já também coloca todo o Centrão dentro do governo. Depois disso, a gente teve o ingresso do João Romo, o atual ministro da Cidadania. Ele é do Republicanos. Tivemos depois o ingresso da Flávia Ruda, secretária de governo. Então, o Centrão, Felipe, já está dentro do governo há muito tempo. Agora, a ida do Ciro Nogueira acende um certo sinal de alerta no seguinte aspecto. Ele está indo para a Casa Civil. A Casa Civil, gente, é o coração e o cérebro de qualquer governo. Ele vai estar dentro do Palácio Planalto, vai estar um andar acima do presidente da República, que o presidente da República fica no terceiro andar, o ministro da Casa Civil fica no quarto andar. Ou seja, a gente vai ver um movimento político e da política dentro do Palácio do Planalto. E por que isso, de certa forma, acende um certo sinal de alerta? Porque, Felipe, daqui para o final do ano, a gente vai ver uma tendência de muita pressão em cima do Paulo Guedes com relação à agenda do Paulo Guedes e a turma do outro lado da política, tentando flexibilizar essa agenda, tentando, de certa forma, botar alguns ingredientes políticos em eleitorais. E isso, normalmente, quando acontece, a gente vê ali estouro de teto, a gente vê não estouro de teto, mas eminência de estouro de teto. A gente vê, por exemplo, a última questão mais recente, que foi do fundão, que estava previsto para 2 bilhões virar quase 6 bilhões. A gente vê um valor de auxílio emergencial que chegou aqui no Congresso por 200, sair depois por 600. Então, o que, de certa forma, chama atenção nesse último movimento, que a gente vai ter que ficar atento, é justamente o Ciro Nogueira, que representa toda essa esfera política estar dentro do Palácio do Planalto e o que isso pode impactar, então, nessa agenda mais austera do ministro Paulo Guedes, tendo em vista que a tendência é a gente ter uma pressão cada vez maior aqui dentro do Congresso para que a agenda populista seja estabelecida em razão da proximidade com as eleições. E fora isso, a gente conversando aqui, Felipe, com alguns integrantes do Partido Progressista, nos bastidores, não atendeu a todo mundo, não, tá? Esse movimento, a saída do Ciro Nogueira para o Palácio do Planalto, para a Casa Civil, não atendeu muito todos os deputados e senadores, não. Principalmente os deputados e senadores do Nordeste, porque eles não queriam ter essa ligação direta com o governo Bolsonaro, tendo em vista que muitos deles têm uma relação já bem antiga com o PT, bem antiga com o ex-presidente Lula. O que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer que, por mais que o Ciro Nogueira esteja ocupando, vá ocupar aí o comando da Casa Civil, isso não quer dizer que todo o Partido Progressista vai estar junto com o governo Bolsonaro. A gente ainda vai ter algumas questões regionais aflorando em certas votações. E isso já até aconteceu com o próprio Ciro Nogueira. Se a gente pegar nosso pão, as nossas peças de análise e olhar para o passado recente, Felipe, a gente vai ver que, em 2018, o Partido Progressista apoiou o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, mas o Ciro Nogueira fez campanha para o PT, Fernando Haddad, no Piauí. Então, essa deve ser a tendência que a gente vai ver sobre o aspecto partidário. A gente vai ver o Ciro Nogueira na Casa Civil, mas alguns representantes do Progressista ainda muito ligados ao PT, muito ligados à campanha do ex-presidente Lula. É, até o presidente Jair Bolsonaro foi questionado, né? E aí ele falou, não, as pessoas mudam nesse horizonte de tempo, as coisas mudam, muitas coisas podem ser alteradas ali, principalmente por conta de algumas declarações antigas do Ciro Nogueira. Mas, Eric, você estava comentando essa questão aí do próprio Ministério da Economia, né? O ministro Paulo Guedes, suas pautas ali, ele tem essa questão bastante árdua aí, essa articulação toda da proposta de reforma tributária, que segue sendo conversada, segue sendo articulada, a gente vê na mídia aí saindo algumas questões, ah, trazendo um pouquinho para cá, trazendo um pouquinho para lá, agora voltou essa questão de não tributar as empresas do Simples, enfim, o ministro, ele está trabalhando bastante nessa articulação para sair, pelo menos, alguma reforma que acabe atendendo, mas as reivindicações são muitas, né? Pois é, Felipe, esse é o tema da reforma tributária, é um tema que a gente ainda vai ver muitas idas e vindas, não tem um texto fechado, a expectativa do relator, que é o deputado Celso Sabino, apresentar aqui na Câmara, somente na retomada das atividades, ali no início de agosto, e até lá, Felipe, ainda vão ter várias reviravoltas, e alguns aqui até falam, criticam o fato de a gente chamar essa proposta de reforma tributária. Dizem que é apenas um pedacinho do que poderia ser uma ampla reforma tributária, e que o próprio ministro Paulo Guedes já deu declarações que uma ampla reforma foi completamente barrada em razão das discussões que envolvem diferentes setores. Então, essa agenda ainda vai quicar aqui, é uma agenda que o futuro ministro Ciro Gomes vai ter que tomar conta também, porque hoje já se tem um termômetro mínimo aqui da Câmara dos Deputados com relação ao apetite da reforma tributária, mas Felipe, ninguém sabe ainda como os senadores vão abraçar essa proposta, se essa proposta de fato passar pela Câmara nesses próximos meses. Então, esse é um dos desafios que o ministro Ciro Nogueira vai ter, lembrando que a Casa Civil é por onde passa tudo, então, normalmente as negociações também de espaços, de emendas, passam, são definidas ali na Casa Civil, e é por isso o tamanho do peso que o novo ministro vai ter também nessas questões aqui da agenda do Paulo Guedes. E fora isso, o que eu sinalizo para vocês, para vocês colocarem na agenda, que vai ser uma queda de braço muito grande aqui no Congresso, e, mais uma vez, o quator Ciro Gomes no Palácio Planalto nos deixa em alerta, que um dos temas vai ser o orçamento. O orçamento vai ser definido até o final deste mês. Normalmente, Felipe, tradicionalmente, a turma que tem aprontado com esse orçamento tem pego o recurso de uma área, investido em outras áreas, e sempre há uma guerra e há sempre um atrito entre a ala política e a ala econômica. Então, esse é um foco de muita volatilidade, daqui para o final do mês a gente vai ver essa proposta ser encaminhada aqui, que é a lei orçamentária, que realmente define como vão ser aplicados os recursos do próximo ano. E um outro capítulo que a gente vai ver, Felipe, que vai ser motivo também de muita briga política e eleitoral com a ala econômica, é a questão da reestruturação do Bolsa Família. Há um apetite muito grande aqui dentro do Congresso para fazer dessa proposta o ticket de reeleição de todos os congressistas. Isso significa que eles vão, então, tentar esticar o máximo na questão de valores médios de pagamento do Bolsa Família. E é aí que entra também potenciais atritos com o time do Paulo Guedes. É nessas discussões, é nesse desenvolvimento aqui em Brasília que a gente vai ter que ficar de olho. E, mais uma vez, chamo a atenção pelo fato de agora a gente ter um político, uma cabeça política dentro do coração e cérebro do governo, o que pode, de certa forma, dar ainda mais força, ainda mais voz para alguns movimentos populistas aqui dentro do Congresso. Pois é. Ô Eric, outra questão que fica no radar aí, a gente sempre vendo essa movimentação, é sobre o fundo eleitoral. Você comentou bem na primeira resposta aí, falando que nessa articulação aí saiu de 2 bilhões, foi para quase 6 bilhões. E aí o presidente Jair Bolsonaro está nessa de aprova, não aprova, aprova com algumas restrições. A gente já ouviu aí alguns valores sendo falados, mas ainda não bateram um martelo. Como que a questão política acaba envolvendo? Já ouvi até dizer algumas pessoas falando que, se não aprovar, vai pedir a volta do financiamento particular ali, algumas empresas podendo financiar a campanha, mas aí se a empresa financia, tem toda aquela discussão. Como que você está vendo essa situação daí? Essa questão do fundão é engraçado, Felipe, que ganhou muito espaço na agenda, e na agenda política, e na agenda da mídia, porque o fundão foi votado ali no Apagar das Luzes antes do recesso aqui no Congresso. E a turma deixou um presente, um presente de grego para o ministro da Economia, que foi quase triplicar o valor. Aí o que a gente viu foi, a semana passada, o presidente Bolsonaro surfar em cima disso, sinalizar que ia vetar, sinalizar que ia vetar, mas nesses primeiros movimentos, nesses primeiros gestos públicos, Felipe já teve reação aqui dentro do Congresso, que por mais que esteja em recesso, as pessoas aqui se conversam, e a primeira reação foi no sentido de que, se ele vetasse completamente 5,7 bilhões, que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, aqui no Congresso, é que então poderia haver retaliações na agenda econômica do ministro Paulo Guedes, e entre elas é essa que a gente citou há pouco, que é a reforma tributária, que é a que está aí como primeira da fila. Então, o presidente Bolsonaro passou a última semana sinalizando que ia vetar e que ia vetar, e hoje, ali no final da manhã, naquelas conversas que ele faz ali em frente ao Palácio da Alvorada, disse que vai vetar apenas o que exceder na questão da inflação. Isso significa, na ponta do lápis, de que ao invés de 5,7, esse valor do fundo eleitoral, que é o fundo que os partidos vão utilizar na campanha de 2022, deve cair para 4 bilhões. Se a gente olhar no resultado final, e se esse de fato for o resultado final, Felipe, o Congresso já sai com um lucro bastante grande. E qual é o lucro? A proposta inicial previa 2 bilhões, e o presidente Bolsonaro sinalizou que aceita até 4 bilhões. Isso, de certa forma, a gente pode ver de forma positiva, porque diminui o tensionamento entre o Bolsonaro e o Congresso, diminui a possibilidade de retaliação, e, ao mesmo tempo, Felipe, o presidente Bolsonaro vai poder manter o discurso dele de que não deixou o Congresso fazer farra com o dinheiro público para fazer gastos em campanhas eleitorais em 2022. Então, esse jogo é um jogo que ainda não está definitivo. Hoje houve essa sinalização que pode ser 4 bilhões e pode ser que no frigir dos ovos, no final do dia, fique esse valor e fique nem tanto para o Bolsonaro, nem tanto para o Congresso, e todo mundo sai abraçado, todo mundo sai comemorando, porque já é um valor bastante considerável se a gente pegar como referência o primeiro valor de 2 bilhões. Pois é, Nery, que é bom mesmo deixar bem sinalizado aí que não vai ter farra com o dinheiro público, porque a gente sabe dos impactos que isso causa também. O mercado começa a não olhar com bons olhos, os investidores estrangeiros começam a não olhar com bons olhos, o mercado todo, a Bolsa acaba sendo bastante influenciada e tendo aquela cautela que nenhum investidor gosta, que nenhum operador do mercado gosta. Então, quanto mais o governo sinalizar que está dentro da regrinha ali, que não vai furar o teto, como você bem disse, que não vai extrapolar o dinheiro público, vai estar saudável financeiramente, melhor. É isso aí. E esse episódio do Fundão demonstra para todo mundo que está nos assistindo o apetite da turma aqui do Congresso em querer checar a corda quando é algo que eles vão se beneficiar. Então, por isso que eu coloquei no radar de vocês esse foco de tensionamento que a gente deve ter no final do mês com relação ao orçamento. A gente vai ter foco de tensionamento depois com relação à questão da reestruturação do Bolsa Família. E a gente vê hoje, Felipe, e é o maior receio do investidor quando a gente conversa com alguns representantes de fundos e bancos, é justamente o governo desgringolar um pouco para o populismo. A gente sabe que o Paulo Guedes tem feito esse trabalho ali de contraponto, tem feito, toda vez que há algumas investidas aqui por parte do Congresso, tem se colocado ali tentando explicar quais são os potenciais impactos fiscais e no orçamento. Mas a gente sabe também que tem muitas brigas que ele não vai conseguir vencer e entre elas está já também na ordem do dia. Uma das novas derrotas do ministro Paulo Guedes é com relação a esse fatiamento do ministério dele que vai perder ali a pasta de previdência e trabalho e é um fatiamento que o ministro Paulo Guedes sempre foi contra, sempre se colocou ao contrário a essa possibilidade. Mas, mais uma vez, coloco para quem está nos assistindo, é a política sem ponto dentro dessa agenda porque isso a gente deve ver com uma tendência cada vez maior. O pragmatismo aqui em Brasília, a turma aqui do Congresso está pensando muito mais em reeleição do que em qualquer outro tema que possa entrar na agenda. Legal. O Eric, o Morales, Daniel Morales está aqui com a gente no estúdio, ele tem algumas perguntas também para você. Morales, fica à vontade. Vamos lá, então. Oi, Eric, tudo bem? Boa tarde para você. Tudo bem, Morales? Falei boa tarde, bem na hora que você estava bebendo água, desculpa. Vamos lá. O Eric, surgiu, na realidade, teve uma reunião virtual ontem com o pessoal da cúpula da CPI da Covid que definiu o calendário prévio da retomada dos trabalhos agora em agosto. E eles não vão fugir desse assunto da vacina, que é o principal ponto. Os depoimentos vão manter o foco tanto na Precisa Medicamentos e na Davat. Agora, com essa informação, que vai ser o foco desse início do retorno da CPI, como é que fica o mercado? Como que o mercado vai reagir diante dessas novas bombas que devem surgir aí nas próximas semanas? Eu acho difícil a gente ter certeza de qual vai ser o humor dos investidores, porque a gente viu, uma semana antes de a gente entrar aqui no recesso, a gente viu que, acho que faltou notícia, acabou que a CPI entrou na agenda e no humor dos investidores. Houve alguns avanços ali dentro da comissão e isso acabou causando volatilidade. Eu acho que a tônica vai continuar sendo a mesma, tá? Eu acho que a gente não vai fugir muito disso. Aí vai depender muito de como vão estar as notícias das próximas semanas. Mas eu acho que, na questão de que poderia, de fato, impactar as atividades aqui, isso não vai acontecer. De uma forma bem resumida, eu acho que a CPI vai continuar a não travando a agenda de votação aqui dentro do Congresso. E nessa retomada das atividades, o foco vai estar especificamente aqui dentro da Câmara dos Deputados, não vai ser no Senado. Então, se a gente não viu a comissão travar as rotações importantes do Senado nesse primeiro semestre, nos últimos três meses que ela esteve rodando, não vai ser aqui na Câmara que ela vai atingir também. Ali no Senado, o que pode ter uma certa pressão, um certo tipo de recado, é com relação à nomeação do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. O André Mendonça tem que ter um nome confirmado ali no Senado. Ele passa por uma sabatina e depois de sabatinada, que ele tem confirmado esse nome para o Supremo. Uma outra agenda que vai entrar aí no radar é a questão do PGR. O PGR também pode ser reconduzido, o Aras, e essa recondução tem que passar por uma sabatina no Senado. Então, ali, em razão de um potencial tensionamento oriundo da CPI, pode ser que a turma venda um pouquinho mais caro, mais cara essa sabatina. Mas, de agenda mesmo, a gente não tem grandes temas hoje no Senado, a não ser o refis, que é um tema que o presidente do Senado já tentou emplacar algumas vezes, já tentou colocar na agenda do plenário do Senado, algumas vezes não conseguiu avançar, porque tem se chocado diretamente com o entendimento do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes não quer dar um novo refis. Se for para dar um refis, ele quer fazer um filtro de quem pode ser beneficiado. Então, o único tema hoje de interesse do governo que está mais latente é esse. E o outro que trata da BR do Mar, que é aquele tema de cabotagem, mas não é o fator governo que está travando, é o fator oposição que está travando essa agenda da cabotagem, que é uma agenda que, falando de uma forma simples para vocês também, é que amplia investimentos na área de portos do Brasil. Mas está sendo travada essa proposta em razão de questões do setor, e não por questões de oposição, por questões de CPI. Então, o foco nesse começo vai ser muito mais a Câmara, na questão econômica e na agenda Paulo Guedes vai ser muito mais a Câmara do que o Senado. E eu não acredito que a CPI vá causar algum impacto aqui, pelo menos nessa retomada. Ali, para o final do ano, pode ser que sim. Pode ser que isso aconteça, porque para o final do ano, como eu tenho sinalizado para vocês, há uma tendência aqui em Brasília do clima ficar cada vez mais tenso, em decorrência da aproximação das eleições. E aí, qualquer motivo vira motivo. Vai até a CPI vira motivo para a turma aqui aprontar contra o governo. E burburinho com relação aos caminhoneiros, ainda nada, né? Porque pelo menos com relação ao mercado, ainda parece que está tudo ok, né? Bom ponto. Eu conversei mais cedo com representantes do Ministério de Infraestrutura. A turma do Ministério de Infraestrutura monitora todas as rodovias. E ali de manhã cedo, que poderia ser o pico, ou o início de movimentação, de paralisação, eles não identificaram nenhuma paralisia nas principais rodovias do país. E pelo que a gente viu em alguns veículos de comunicação, o movimento está ainda completamente disperso, ainda há certo, o movimento de paralisação por parte dos caminhoneiros. e isso, de certa forma, dificulta, então, que de fato haja uma paralisação, como a gente viu ali no governo Temer em 2017. De qualquer forma, vale acompanhar, porque a turma do Ministério de Infraestrutura tem soltado boletins a cada três horas, a cada quatro horas, justamente para tentar tranquilizar a turma do mercado financeiro, para mostrar que essa paralisação ainda não tomou corpo, pelo menos por enquanto. É, vamos ficar de olho, com certeza. Éric, eu vou trazer de volta o Felipe aqui com a gente, mas obrigado por enquanto. Valeu, Morales. Muito programa. Valeu, obrigado. Ô, Éric, só para a gente encerrar aqui, o pessoal tem bastante reivindicação aqui, o Peter Santana está falando assim, ô, Éric, você tem que trazer o Paulo Guedes para falar com a gente aqui, poxa, esse espaço aqui de política é o melhor de todos. parabéns a vocês, parabéns para o Éric, só está faltando o PG aqui, ô, Éric. Ô, Felipe, você lembra do outro dia que ele passou na nossa frente, a gente ia entrar no ar e o Paulo Guedes tinha passado aqui na nossa frente, eu falei, quase. Só puxar o ministro. Ele tem tanta gente do lado dele que... Pois é, Peter, a gente ia trazer hoje, e até fazendo aqui para quem ia acompanhar, a gente ia trazer hoje a senadora Daniela Ribeiro, ela é líder do Progressism, o Partido Progressista está no meio de todas essas articulações e movimentações aqui dentro do Congresso, mas acabou que de última hora ela teve um problema, teve que ir para o interior, ela é da Paraíba, e não conseguiu fazer o programa para a gente. Mas a ideia é sempre trazer alguém importante aqui às segundas-feiras, para a gente bater um papo junto com o Felipe, dividir aí um pouco dos cenários e o sentimento dos parlamentares que fazem acontecer a política aqui em Brasília. Então, eu vou ficar te devendo hoje a Daniela, mas prometendo aí trazer novos atores importantes aqui, novos players aqui de Brasília nos próximos programas. Não, e está muito bacana esse quadro, viu, Eric? Essas entrevistas aqui agregam muito aqui para a gente e a gente percebe que o pessoal está gostando, principalmente quando eles mandam perguntas, eles mandam questionamentos, querem saber, querem entender um pouquinho melhor como que as coisas acontecem aí em Brasília. E, claro, a gente sempre trazendo essa visão, não da política pela política, mas do que acaba impactando no mercado. A gente sabe que andam juntas, quase coladas aí, a política, a economia, todas essas decisões acabam uma influenciando a outra. Mas, a hora que o ministro estiver passando de novo aí por perto, dá uma puxadinha nele e a gente bate um papo. Fechado, combinado. Ô, Eric, obrigado, hein, mais uma vez por estar aqui conosco e a gente volta a se falar em breve com mais notícias aí de Brasília. Um abraço para você. Obrigado a você, obrigado, Peter, e a todos que estão nos acompanhando. Forte abraço.